Você vai ver no último MG Record do mês de outubro, os bloqueios realizados pelos caminhoneiros nas rodovias que cortam a região leste. Movimento teve início ontem, às 9 horas da noite. A votação do segundo turno nas principais cidades. Segundo a polícia, não houve registros mais graves. Nas notícias policiais, apreensões de drogas e ocorrências contra a vida. E amanhã, dia 1º de novembro, começa a vacinação contra a febre afitosa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.